Boa tarde meninas, eu falei para vocês que eu vou gravar um pouquinho, essa aqui é minha casinha daqui de cima gente, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui é o banheiro, aqui ficou um corredorzinho, deixa eu virar aqui, para ir para o banheiro, esse espaço aqui vai ser a cozinha, nós estamos resolvendo, vamos pôr a pedra aqui e como é que é, vamos pôr a pia e o resto da pedra sim, fogãozinho eu vou fazer de canto, igual eu falei para vocês, o rapaz já passou o gesso, aqui não vai ter pedra, não vai ter, a sala vai ser, eu vou pôr uma mesa para dividir, esse pedaço aqui é a sala, ali é varandinha, e lá em cima, e aqui em cima gente, de cá é meu quarto, depois eu vou subir e mostrar para vocês, eu vou dar uma saída agora, e ali a gente vai fazer o escritório, essa vai ser a nossa casinha, tá, aí quando eu vier, eu vou mostrar mais detalhes para vocês, é só para mostrar mesmo, então está assim já, sinceramente, se eu colocasse já as portas, eu já queria mudar gente, porque está muito apertado lá em casa, mas é assim mesmo, depois eu mostro mais para vocês, eu volto falando mais, tá bom, até daqui a pouco, boa tarde meninas, vou ter aqui para mostrar para vocês, aqui, eu já instalou a pia, a bancada, aqui vai fazer os armários, tá assim, agora eu vou lá em cima, meninas, aqui é a parte de cima da casa, onde vai ser meu quarto, está vendo isso aqui, vocês não estão entendendo nada, isso aqui gente, é um banheiro, um micro banheiro, dentro do quarto, só que a parede, ela vai ser de vidro, porque, como é aqui em cima, precisava ter um banheiro aqui em cima, né, aí eu não queria um banheiro muito grande, para não ficar muito apertado o quarto, aqui é meu quarto, a minha casa é estilo aberto, então, aqui é o quarto, junto, né, aqui é meu quartinho, então, vai pôr as janelas, os blindex, né, esse lado aqui, eu não quis o quarto aqui, vai ser o nosso escritório, esse pedacinho, então, ele vai ser dividido, entendendo gente, é um estilo aberto, aqui é a sacada, aqui é a pequena da fazenda, eu tô na parte de cima, embaixo é sala, cozinha, conjugadas, tá bom? Olha aqui, graças a Deus, a partir de segunda-feira, eu vou colocar a cerâmica, eu vou pôr a janela, fazer a escada, por enquanto eu subi por aqui, ó, tá vendo? Vai embaixo. Aí vai ter essa parte aberta, tá vendo, pessoal? Enquanto tá pronto, essa aqui é uma delícia, deixa eu dar um zoom pra vocês verem, ó, que bonito que tá, a paisagem, o céu, tá tudo muito bonito, eu nunca gravei aqui pra vocês, pessoal, mas é isso, a nossa obra, tá vendo? Aqui é a rua, lá embaixo, é o bairro que eu moro, vim aqui, deixa eu mostrar daqui, então, deixa eu fazer uma ideia pra vocês, aqui, eu vou pôr o meu guarda-roupa, quando eu comprar, mas eu uso muito arara, eu gosto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma bancada aqui, nessa parede aqui, onde vai vir uma tábua, vai vir a tábua, né, gente? Eu vou pôr ela aqui, e embaixo a arara, e em cima a televisão, vocês vão ver quando ficar pronto, vai ficar muito legal. Isso aqui é a visão do meu quarto, ó, pessoal, visão da cidade, né? Opa, tá mostrando o céu. ali é a minha casa, aqui embaixo, né? Aí minha filha vai morar lá, e eu vou ficar aqui, tá vendo? E é isso. E é isso, gente, queria mostrar pra vocês o vídeo de hoje, bem pequenininho, da construção, deixa eu virar a câmera aqui, pra vocês me verem o jeito que eu estou. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Estou aqui em cima, na obra, né? Vou mostrar pra vocês um pouco desse vídeo diferente, que não é na roça. Aí, gente, eu tô cansada, porque eu vi tanta roupa, mas eu não gravo pra vocês, é roupa demais! Pensa nos varal que encheu, não tem cabra, nem coube quase! E, minha casa, eu tô... Já são cinco horas, terminei agora, aí vim cá gravar esse pedaço em vídeo pra vocês, do dia, né? Do que eu tô fazendo, daqui uns dias eu mostro pra vocês pra pôr cerâmica, pra rebocar a parede aqui fora, né? Todinha esse paredão, aí eu mostro pra vocês mais detalhes, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E vou trazer mais vídeos pra vocês. Deixa o like, né? E se inscreve no canal, se desejar. E como eu gosto muito de desejar pra vocês, que Deus abençoe vocês, né? Ter força, coragem, saúde, pra gente trabalhar e fazer as nossas conquistas, né? Buscamos tanto. Mas pra isso precisamos ter força e coragem. Desculpa o barulho, como é bem na avenida. E trabalhar, gente, né? A gente tem que trabalhar pra ter as nossas conquistas. E pra isso Deus não dá muita força. Que Deus abençoe cada um de nós. E, como eu sempre digo, até os próximos capítulos. Beijo, gente. Tchau! Tchau!